E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Robson, Bairro 45. Galera, eu vim trazer mais um avanço aqui no Resident Evil 4 de PS2, também para GameCube e PS3 também. Eu tenho praticamente 95% que seja também possível, tá bom? Então eu tô trazendo aqui pra vocês, já trouxe aí o vídeo mostrando jogando com Ruck, com Krauser e com Asker, tá bom? Sem precisar de save game, tá bom? Entrando direto no game e também removendo aquele bug que tem na parte da ligação, quando a Hunniger liga, né? Então agora eu vim trazer mais uma novidade aqui pra vocês. Vocês lembram que um dos ataques do Ruck, quando você atira na cabeça do personagem, ele dá aquele agarrão de quebrar o pescoço, né? É somente no modo mercenário, eu fiquei sabendo que aquele golpe era executado com êxito, né? Já no modo história, quando você ia fazer, ele somente travava o inimigo, o inimigo ficava bugado no ar e o agarrão não saía. Então o que eu fiz? Eu criei também um código, é, Assemble, tá bom? É, pra que esse agarrão venha a ser usado também no modo história, tá bom? Eu acabei de fazer agora mesmo, 8h40 e vou tá mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então eu vou tá iniciando com o Ruck, aqui já no modo, no modo história, sem save data, tá? Já mostrei pra vocês, mas pra quem ainda não viu, né? Então vamos aqui iniciar o emulador. É a versão americana, tá bom, galera? Do Resident Evil, vou até mostrar aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que vou tá usando uma versão europeia, sei lá. Agora, vamos usar aqui o Ultra ISO, pra mim poder tá abrindo aqui a... Abrindo aqui a ISO pra mostrar pra vocês que a Slans também é a mesma que contém ali no jogo, tá bom, galera? Vocês podem ver aí, ó, Slans, 211, 34, igual está aqui no próprio jogo também, tá bom? Então vamos iniciar aqui o emulador. Vamos aqui, vamos aqui. Tem um save game aqui, galera, nem... como eu já falei da outra vez, é um save antigo, nem sei pra que que serve, o que que eu usei esse save aí, mas eu não vou tá usando o save como vocês estão vendo, tá bom? Eu vou entrar aqui no start game, no modo história. Como vocês podem ver, ó, é o modo... é o Resident Evil 4 versão americana, tá bom? Eu vou tá entrando aqui no start game, pra vocês verem que eu tô iniciando com o Huck, já direto no modo história. Vocês sabem que quando vocês fizessem essa modificação aqui, ela não ia dar certo, ela ia já bugar. Antes dessa cena aqui, vou tá apertando o select e vamos aqui, então, já mostrar aqui pra vocês... Como vocês podem ver, eu tô com o Huck, tá? Não é uma skin, tá bom, galera? Antes que alguém pense, ah, isso aqui é uma skin que foi colocada sobre o Leon e tudo mais, não. Não é o Leon, tá? Aqui está o inventário pra vocês verem. A custom TMP e a TMP normalzinha, tá bom? E aqui também eu adicionei aqui um item de cura, tudo com 999, mas estão todos infinitos, tá bom, galera? É só pra teste mesmo. Vou tá pegando uma granada aqui também. Vou pegar uma dessa aqui. E uma flash também. Então é isso aí, galera. Também tem aqui as ervas, as três ervas combinadas, tá bom? Infinita. E vamos lá. Vamos pra parte que interessa, então, que é o... O ataque, né? Aquele agarrão que ele quebra o pescoço. Desculpa aí, galera, mais uma vez e pedir desculpa pelo... Pela lentidão aqui do vídeo, tá bom? Porque um PC que eu tô usando emprestado não é meu. Ele é bem fraco. E também eu tô usando pra gravar, então... Ele fica mais lento ainda. Vamos ver se consigo já tirar na cabeça, que eu sou meio ruim no Resident 4. E aí está, galera. Pescoço quebrado. E aqui na parte do rádio, como vocês podem ver também. É isso aí, galera. Então... Agora... Está possível jogar com o Huck do início... Sem precisar de save data, tá bom? Eu lembro que eu vi muitas pessoas jogando aí com o Huck. Eu também fiz isso no PS3 na época. Pra quem não sabe, galera... Eu comecei a fazer hack através do PS3, tá bom? É, jogando no Resident Evil 5. E depois eu até joguei um pouquinho do 4, tá? Mas foi bem pouco. E... Eu lembro que no... No... No PS4 também acontecia a mesma coisa. No PS3, aliás. Mas a gente acaba esquecendo e... Vamos dar aquele... Aquele chutão também. Então está aí, galera. Já está... Consertado aí. É... Esse quebra-pescoço aqui do Huck, vamos dizer assim. É um milho-ataque, né? Então agora já se pode... É... Fazer... Sem nenhuma dificuldade. Sem nenhum problema, tá bom, galera? E eu vou estar fazendo mais códigos ainda pra Resident Evil 4, tá bom? E eu vou estar fazendo mais um milho-ataque. Porque...